Olha, vejam aí mais um exemplo de insegurança jurídica. Nós acabamos de ouvir o superintendente da Probril dizer que o setor está trabalhando com uma capacidade ociosa que já teria condições de atender uma mistura B20 e exatamente hoje a Associação Nacional do Petróleo aprovou uma nova regulamentação facilitando a importação de biodiesel. Em nota, a Probril disse, abre aspas, A decisão da diretoria colegiada da ANP de regulamentar a importação de biodiesel até 20% da demanda a partir de abril de 2024 coloca em risco toda a estratégia de investimento e recuperação do emprego na cadeia que envolve a produção nacional do biocombustível que ainda atua com ociosidade que ainda está próxima de 50% em razão da quebra da previsibilidade de aumento da mistura. O produto importado, muitas vezes subsidiado, gera emprego no exterior, não atende aos mesmos requisitos de produção nacional e impacta a agricultura familiar beneficiada pelo selo combustível social. O setor não é contra a abertura do mercado, mas entende que isso deve acontecer em igual condições do mercado. Esperamos que a decisão seja revertida na próxima reunião do CNPE. Assina Francisco Turra, que é presidente do Conselho de Administração da Aprobil. E está aqui o Miguel Daúde para comentar esse tema, aliás, o Daúde já comentou esse tema várias vezes, né, Daúde, em relação à insegurança jurídica, mas parece que é um problema de difícil solução, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petro, boa noite a todos. Não, Petro, não é um problema de difícil solução, é um problema que o governo hoje, não estou dizendo esse governo, vários governos, eles ficam como aquele cachorrinho que cai do caminhão de mudança e não sabe para onde ir, né. Essa questão, eu vou me focar nessa questão, tem todas outras, mas eu gostaria de me focar nessa questão do biodiesel. Eu me lembro, lá atrás, né, que o meu eterno professor, né, Delfim Neto, ele, um dia, numa reunião, que o Brasil estava com aquela evolução, é o proálcool, é o proálcool, porque o proálcool é a energia, né, aí ele disse assim, ó, pessoal, vocês tomem cuidado, porque um dia nós vamos importar etanol de milho dos Estados Unidos, que é muito mais caro que o nosso de cano. Por quê? Ele já sabia, o problema do Brasil é falta de um projeto, não tem um projeto, Petro, nós vimos a primeira entrevista a respeito da questão política, hoje não existe um projeto que é capaz de seduzir os políticos de qualquer ideologia em torno de um país, não existe. Qual é o nosso projeto? Ah, eu quero votar isso, aí eu quero votar aquilo, ah, mas eu só voto isso com cargo. Ah, isso eu não voto se eu não tiver emenda. Quer dizer, nós somos o pior, nós temos o pior cenário do mundo nesse sentido, nós não temos um projeto, esse é o problema. A questão do biodiesel é o seguinte, esse entrevistado agora, agora esqueci o nome, ele disse uma coisa que é muito importante, ele disse que ajuda a salvar pessoas quando você melhora a qualidade do combustível. Existe. É o Júlio Minelli, que é superintendente da ProBio. Exatamente, o Júlio Minelli colocou muito bem, ele coloca o seguinte, olha, eu vou evoluir um pouco nesse assunto, a nossa população está envelhecendo rapidamente. Na região metropolitana, Petro, morre por dia em torno de 35 pessoas em consequência da poluição pela má qualidade do ar em alguns locais da nossa grande metrópole. Quer dizer, só isso mostra que nós temos que ter a evolução do biodiesel para melhorar o ambiente, a atmosfera nas grandes cidades. Aí você viaja ali para o norte, para o sul da Bahia, norte de Minas Gerais. Tem fazendas e fazendas e fazendas solar. Está lá. De onde vem todo esse material? Da China. Quando nós temos aqui o etanol, nós temos o biodiesel, nós podemos ter a nossa energia para transição sem poluição. Agora, o que nós estamos fazendo? Investindo cada um, vou fazer uma eólica aqui. Acabou o vento, não tem energia. Vou fazer outra aqui do sol. Acabou o sol, não tem energia à noite. Então, nós temos que ter um projeto de sustentação, agora tem o hidrogênio verde, que pode sim ser tudo alimentado pelo álcool. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos privilegiando o mercado externo. Quando nós temos internamente total condições de privilegiar a nossa agricultura. É o milho, é o biodiesel que pode ser feito de diversas culturas. E não, nós não temos um projeto. Nós não temos um projeto para isso, não temos um projeto para a economia, não temos um projeto social. Quer dizer, porque nós não conseguimos convencer a sociedade de que o que eu estou falando, o que eu estou querendo fazer é um projeto de longo prazo. Não vou falar mais, depois as pessoas falam, o Daúd fala demais. Só vou falar uma coisa. Nós ouvimos nessa entrevista da tributação que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, que é a arrecada, que paga, que arrecada. Eu fiz a conta aqui, o nosso PIB é 10 trilhões, 34% seriam 3 trilhões e 400. Sabe quantas vão pagar esse ano, Petri? Vamos ter um roubo nas contas nominais de 4 trilhões. É muito dinheiro, né, Dalton? Aí não dá. Qual é o projeto? Aí nós estamos discutindo o quê? Aumentar a tributação. Vamos aumentar a tributação. Enfim, Petri, desculpa. É difícil discutir o Brasil como saci-pererê, só de uma perna. Nós temos que ter duas pernas, o social e o econômico. Infelizmente, o Brasil está fadado a esse tipo de situação, com a pobreza crescendo, com as pessoas jogadas na rua, e nós estamos aqui discutindo o sexo dos anjos pela má qualidade hoje da nossa classe política. Valeu, Daúde. Obrigado, boa noite e até amanhã.